Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Se eu fosse a Nati, eu guardaria o azeite aqui. Não. Ah! Achei. O molho shoyu. Que... Nossa, que lugar organizado, meu Deus. Nossa, é isso o azeite, que chique. Tava aqui na minha frente, gente. Eu vim passar o final de semana aqui em São Paulo, eu e a Nath a gente tem um trabalho pra gravar juntos de Black Friday, tecnicamente a gente podia gravar daqui tipo, um mês praticamente, só que, como a Nath e o Lusca vão passar um mês na Islândia, a gente vai gravar agora, pra não perder o timing, o Huawei não veio comigo, e Monas é muito estranho, tipo, eu não, eu não tô acostumado real a passar tempo longe dele, isso é um problema, tipo, eu vou ter que falar na terapia sobre isso, porque eu acho que o máximo de tempo que a gente já passou, tipo, de dias consecutivos, que a gente passou longe um do outro, foi cinco dias, quando eu viajei pra Bahia ano passado, ou ano retrasado, e eu fico sofrendo quando eu vou viajar assim, tipo, ontem eu quase não consegui dormir de ansiedade, porque eu sabia que eu ia passar, tipo, quatro dias sem o Huawei, sabe? Nossa, esse ovinho parece muito bom, pisei demais, eu vou ficar mais aqui por casa com a Nath e o Lusca, a gente tem muita coisa pra gravar, eu e a Nath, e a gente tem uns eventos pra ir juntos também, que eu acho que vai ser bem legal. Né, Olivinha? Você fica com o carudinho que você é vizinho, né? Só tem um! Olha que fofo o bolinho que a gente encomendou, gente. Hoje o meu dia teria sido 30% mais triste se eu não soubesse que eu tinha esse bolinho aqui. Olha que fofo! Microbo! Mini-bolo! É muito bom ser uma garota, né? Obrigada! Os doces que eu fico Nossa, que bom! Nossa, que bom! Nossa, que bom! Nossa, velho! muito fôlego olá meninas viemos comprar coisas para fazer uma noite de pizza em casa fala aí alguma coisa eu quero achar umas coisas bem lindas aqui ó amiga é só para montar é só para colocar aqui e gravar vai no forno essa é a técnica na real é aquele mais a estereza mais qual gostamos mais a gente está buscando um queijo muito específico acho que a gente encontrou um queijo redondinho para pôr na pizza Olá meninas Estamos exaustos Exauridas A gente montou nosso varal Que é onde a gente vai ligar o projetor Pra projetar um filminho aqui Enquanto a gente come nossa pizza Ai vai ficar muito fofo Olha só Olha só gente, ficou assim Aí a gente vai projetar aqui Uns clipes de diva pop Uns filmes Ele pegou mais um barbante Não sei A gente também está fazendo pizzas caseiras Pra gente comer assistindo Vou mostrar pra vocês que está muito fofo A gente viu o Reels de uma menina E era muito fofo E daí a gente recriou, olha só que fofo que ficou Olha a pizzinha Muito linda, com molho de tomate Queijo de búfala E tomatinho de cereja E manjericão Aí a gente vai comer umas pizzinhas assim Assiste uns filminhos Tomar o vinho da Nanates com a 22 Que minha amiga Gente, minha amiga Não, pera Calma, eu preciso mostrar isso pra vocês Juro monas Quando a gente está na faculdade E o professor manda Ai, vamos fazer um projeto de rótulo de vinho Aí você faz aquela má vontade Porque você acha que você nunca vai fazer Isso daqui é o lembrete pra vocês De que vocês tem que acreditar em vocês mesmos Mulheres Tem do Pinot Noir Tá muito lindo Olha isso 22 mais Nanates E tem também Um Merlot Olha esse rótulo Que coisa mais linda Mother demais A gente ligou o projetor E ele está, tipo, super funcionando A gente colocou o Kiki's Delivery Service E é muito lindo Tá muito aesthetics isso Que brada A gente não tinha certeza nenhuma De que ia funcionar o projetor E ele funcionou super bem Ficou lindo Tá, tipo, muito nítido A gente estava com medo De ser um projetor meio paia, sabe Mas não Tá funcionando super E daí a gente vai assistir um filminho Comer uma pizza Gente, muito legal fazer essas coisas Tipo, dar outra cara pra casa Não sei, né, amiga? Muito legal Muito, eu vou... Mas a gente está em outro lugar É? Ai, muito lindo O meu está muito Eu acho que, ó Só pra agradecer os outros Pra você visualizar Pra você ver Ah, entendi Buscando Ah São presentes com as pegas Ah Ah Não 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 Ó, foi a Nath que fez o nosso misto de hoje. Eu achei até a histérix esse misto. Essa é em glúten, tá mono? Olha. Você tem... Você é celíaca? Não. Por que você come coisa sem nutri? Não sei o nutri que passou. Ele foi passar o pão, daí ele falou assim, olha, compra o sem glúten de melhor. Então ele falou, ok. Ok, eu confio, né, no doctor. Olha que bonito que tá o meu café, muito histérix. Vai comer, viu? Olha, ele viu seu almo não, mas eu fiquei comelheira. Não quero falar, continua. Tadinho. Ele era do lixo. Ele muda pra tá fundo, Tadinho. Aí ele come, tipo, qualquer coisa. Ele arranha qualquer coisa. Ele dorme em qualquer lugar. Ele era, tipo, também do tamanho desse copo. Muito pequeno. Os pelos tudo assim. Aí a gente colocou ele no box. E aí quando você, como a gente não via ele perto, a gente viu o peso no quartinho e os dois fora do quarto, a gente não tinha visto eles juntos. E aí você veio e falou, gente, o Samuel é gigantesco. O Samuel é enorme. E ele é um pititico. Aí a Olivia olhou, já fez cara de bosta. Tipo, não queria saber. E aí ficou a vontade de chutar ele. A gente veio aqui no Ico Chá, que é um ramen que a Gabi Fadel me trouxe e eu amei. E daí eu trouxe a Nath também, que tem no mundo inteiro e é muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Gente, é a primeira vez que a Nath a gente vai comer o motinho. Vamos ver o que ela vai achar. Hummm. É gostoso. Muito. Uma delicinha. Não é enjoativo, mas... Vou comer o meu também. Eu pedi um de morango. Hummm. É muito bom. O motinho é um bolinho de arroz. E no meio eles servem esse aqui, que é gelado. Ele parece um sorvetinho. É muito gostoso. Muito bom. Bom dia, vlog. Hoje é meu último dia aqui em São Paulo. Eu acordei cedinho, não tem ninguém de pé ainda. Hoje eu volto pra casa. Tô morrendo de saudade do Hauê já. E como eu disse pra vocês, eu tenho ansiedade de separação do meu amor. E depois eu vou pegar o voo de volta pra Floripa. Eu amo quando eu tô junto da Nath, porque a gente tem meio que as mesmas piras, sabe? Eu tava pensando até sobre isso ontem. Tipo, a gente montou o lençol ali na sala e tal, e colocou o filme. E eu acho que é muito legal a gente lembrar, quando a gente tá na nossa casa, de criar uns momentos, assim, legais, sabe? Diferentes do cotidiano. Porque é muito fácil a gente se acostumar com a rotina e deixar a vida cair na rotina e as coisas perderem a graça. E, tipo, sem mancada, gente. A sensação que dava era que a gente tava tendo um dia meio mágico, assim, sabe? Bom, gente, estou pronto. Vou guardar minhas coisas e partir eu voltar pra Floripa. Vou mostrar pra vocês meu aero look, que tá bem bonitinho. Tchau, tchau, tchau.